O que existe na Terra hoje? Existe uma rejeição contra Deus. Existe uma rebelião contra Deus. Deus não é reconhecido. Os governantes, os intelectuais, etc, etc, não reconhecem a existência de Deus. Existem alguns que se dizem cristãos, mas eles agem pela ação deles, se dá para ver claramente, que não tem realidade nenhuma. Da vida de Cristo. Então o mundo hoje é uma cultura totalmente separada de Deus, totalmente contra Deus, ignorando a existência de Deus. E se você voltar para a Bíblia, para Gênesis capítulo 11, pouco tempo depois de dilúvio, o que houve ali? Logo após o dilúvio, você deveria imaginar que a humanidade deveria ter se arrependido, e logo através de Noé e sua família. Começou com Noé, parece que é como se o mundo tivesse sido recriado. Mas por causa da genética humana, que já estava contaminada pelo pecado, logo pouco tempo depois do dilúvio, a família de Noé mesmo se multiplicou e a humanidade se desviou mais uma vez e caiu no pecado. Caiu no pecado. E isso culminou na torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O que esse versículo está dizendo? Que havia unidade na terra naquele momento. Todos os homens eram um, falavam uma só língua. Eles cooperavam entre si, eles trabalhavam entre si. Ao contrário de hoje, cada país é por si, cada país levanta-se contra outro país, nação contra nação, reino contra reino. Mas naquela época eles eram um. Podia haver, talvez, conflitos individuais, assassinatos, mas eram coisas pessoais. Mas entre país eles eram um. Havia uma língua só. Como se fosse um só país. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde! Eu vou usar o português, mas mordendo. Venham, venham! Façam os tijolos. Vamos queimar bem esses tijolos. Então eles fizeram fornos para queimar os tijolos. Vinde! Façam os tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Esse versículo é extremamente significativo. Deus criou o mundo. Deus criou a terra. Deus criou o homem. E tudo que Deus faz não é com tijolo. É com pedra. Inclusive, no Novo Testamento, fala que nós somos pedras vivas. Não tijolos vivos. Pedras vivas. O templo foi feito totalmente de pedra. Inclusive, em Mateus 24, no começo, os discípulos se admiraram. Olha que essas pedras! É pedra. Deus não construiu com tijolos. A construção de Deus é sempre com pedras. Algo que Deus criou. Tijolo é fabricação humana. É cultura humana. Então o homem, já em Gênesis 11, criou uma cultura, uma civilização à parte de Deus. Não queria depender de Deus. O homem começou com a sua tecnologia. Sabe, irmãos? A tecnologia humana, por melhor que seja, nós estamos usando para as coisas de Deus. Mas se você não tomar cuidado, a tecnologia humana é para deixar levar o homem a ficar independente de Deus. Não depender mais de Deus. Então aqui, eles construíram tijolos. Fizeram tijolos para substituir as coisas naturais que Deus fez. Então o que aconteceu? E eles fizeram também betume como argamassa. Usaram betume como argamassa para poder juntar os tijolos na construção. Daí falaram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo, cujo topo, chegue até os céus. Olha só, eles queriam chegar até os céus. e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que princípio é esse? É o princípio satânico. Satanás era uma criatura, um arcanjo, mas ele queria ser igual a Deus. Ele queria chegar até o céu. Então esse princípio de papel é o mesmo princípio satânico. O homem queria ser igual a Deus. E queria tornar célebre o seu nome. Eles rejeitaram o nome do Senhor, o nome de Jeová, o nome do Senhor. Eles queriam o seu nome. Queriam perpetuar o seu nome para que não nos espalhemos pela terra. Então o que Deus fez? Deus, o Senhor, então desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Daí o Senhor falou, o Deus triunfo, falou, eis que o povo é um. O povo é um. Até naquela época o povo era um. E todos têm a mesma língua, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. O que eles estão fazendo aqui com essa torre de Babel é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Ou seja, usando outra frase, não vai ter limite porque agora ninguém vai segurar eles mais. Ninguém vai segurá-los. Começaram agora o negócio, eles vão tocar para frente, eles são um, não tem mais como segurá-los. O céu é o limite para o que eles querem fazer. Daí o que disse Deus? Vinde, façamos, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um ao outro a língua, a língua, para que um não entenda a língua do outro. Daí o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Daí pararam de edificar. Chamou-se ele por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a línguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Foi aí que houve a divisão da humanidade. Aí surgiram as nações, surgiram os países, daí cada país por si, com a sua língua, daí surgiram as diferentes culturas em diferentes lugares da terra, daí surgiram os conflitos entre os diferentes países, diferentes povos, diferentes línguas, daí surgiram as guerras e a humanidade ficou dividida até os dias de hoje. Quando vier um anticristo, ele vai unificar a terra outra vez. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, queridos irmãos, isso aqui é a base para o que eu quero falar. Deus os dispersou por toda a terra, mas Deus não derrubou a torre de Babel. Eles só pararam de construir. Mas logo, logo, pouco tempo depois, se você continuar lendo a Bíblia, apesar de a Bíblia não falar isso, o homem retomou a construção dessa torre. Hoje, no século XXI, essa torre está muito alta e está muito fortificada. É uma torre com grande diâmetro. Essa torre de Babel, a palavra Babel é a palavra que deu origem à Babilônia. B-A-B-E-L-O-N-I-A, B-A-B-I-L-O-N-I-A, as primeiras duas sílabas, B-A-B-I-L-O-N-I-A, vem de Babel, que significa confusão. O mundo hoje está numa confusão, num caos. E essa torre de Babel de hoje, quais são os componentes da torre de Babel de hoje? Primeiro, é a tecnologia humana. Segundo, os avanços da medicina que Deus comprovou, por mais que o homem se gabe dos avanços da medicina, Deus provou agora que essa medicina não está nada avançada, mandou um pequeno vírus que nem sequer é um organismo vivo e o homem não sabe mais o que fazer. O sistema financeiro faz parte dessa torre. A indústria e comércio, o sistema de entretenimento, Hollywood, os esportes, tudo, etc, etc. A alimentação, a indústria, a alimentícia, os restaurantes, etc, etc. Tudo isso faz parte da torre de Babel. E essa torre de Babel hoje, sabe como é que chama? É a grande Babilônia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo, Caiu! Caiu! A grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil, de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Se você ler agora o restante do capítulo 18, você vai ver exatamente toda a questão da tecnologia, avanços da medicina, indústria e comércio, etc, etc. e os homens vão chorar porque a Babilônia está sendo derrubada. Na verdade, o choro já começou hoje. Deus já está movendo o seu dedo e a grande Babilônia já está caindo, já está caindo. Então, essa é a mensagem que Deus está enviando para os governantes. Qual é a mensagem? É que vocês decidiram ter uma civilização, uma cultura sem Deus. Vocês vivem como se eu não existisse. Vocês acham que vocês estão no poder, que vocês que estão controlando o mundo. Mas eu quero mostrar para vocês que existe um rei neste universo. Existe alguém sentado no trono. Existe um Deus neste universo. Deus não está morto. Eu estou aqui. Apesar de os homens não reconhecerem, Deus está enviando essa mensagem para os governantes e também por tabela para todos os seres humanos para dar a oportunidade para que as pessoas possam se arrepender e se voltar para Deus e receber a salvação de Deus. Amém. Amém.